Olá, Thaís Silva por aqui. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Por aqui você encontra diversas dicas de preparação para concursos públicos. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o gabarito do TJSP. Se você quer saber mais, já se inscreva aqui, ative o sininho para receber todas as notificações e já curta o vídeo. Tudo o que a gente quer é um feriado na terça-feira para emendar a segunda e poder descansar. Mas quando a gente é concurseiro e a gente tem aí um gabarito para sair, não é bem assim. Então foram dias tortuosos. Depois do domingo, o dia da prova, tivemos que esperar a segunda, a terça e enfim a quarta com o gabarito. Essa ansiedade toda, essa angústia, esse medo, deixa o candidato louco. Além disso, nós nos deparamos aí com uma banca que não deixou trazer a prova. Então nem os próprios cursinhos conseguiram aí fazer as correções. E nós estamos todos ansiosos e aguardando. Na verdade estávamos. Porque agora quando você está vendo, eu tenho certeza que o gabarito já saiu. Mas essa ansiedade toda levou muita gente aí a ficar desmotivado. E é neste momento que eu gostaria de trazer esse vídeo para você. Para te falar que sim, talvez esse momento vá te trazer angústia e ansiedade. Mas respirar fundo vai fazer com que você passe melhor por isso. E entender também que não depende de você. Não está sob o seu controle. Nem essa e nem outras situações que vão ocorrer. Não apenas neste concurso, mas em qualquer certame que você vai fazer. Mas enfim, saiu o gabarito. Você foi lá conferir. Foi tentar se lembrar. E ao tentar se lembrar, ao tentar analisar, pode ser que vá bater aí uma incerteza muito grande. Uma insegurança e um medo. E só no resultado final é que talvez você tenha certeza mais elucidada. Se você está dentro ou fora. Se você pode criar expectativas ou não. Neste momento, eu te digo, tenha muita calma. E busque pensar a longo prazo. Para além desse concurso do TJ. Nós sabemos que trâmites para concurso público realmente são mais demorados. São mais delongados. E vão requerer isso mesmo do candidato. E é neste momento que você precisa ter também tranquilidade. Para saber o que é que você vai fazer a partir de agora. E o vídeo de hoje é justamente para te ajudar a traçar o seu caminho a partir de agora. E não ficar aí totalmente angustiado e ansioso. É muito comum, assim que você acaba uma prova, já ver concurseiros, pessoas falando. Ah, agora eu vou dedicar para isso, vou dedicar para aquilo. A próxima prova é essa. Muita calma. Eu sei que quando a gente está nesse mundo e quando a gente é concurseiro, a gente quer passar. E a gente quer tanto passar, que a gente quer emendar uma a preparação em outra. E em outra. E em outra. Sem ter um tempo para respirar. Então é preciso que você entenda. E que tenha essa tranquilidade de que você, enquanto ser humano, precisa descansar. Eu entendo que o tempo é precioso e eu sei muito bem disso, mas você precisa respeitar os seus limites e o seu corpo. Então você que fez a prova do TJSP, tenha aí um descanso que seja de uma semana para que você retome os seus estudos. Dentro dessa lógica, busque avaliar de forma crítica e de fato analítica o que foi que você estudou. Quais foram as matérias dentro desse percurso para que você identifique concursos correlatos. Que cobrem legislações e disciplinas pertinentes e correlatas. Porque é isso que vai fazer justamente com que você chegue melhor, mais bem preparado. Se hoje você escolhe um concurso nada a ver, que tem disciplinas totalmente diferentes, você começa praticamente da estaca zero. Mas você não precisa começar do zero. Porque você já tem uma caminhada. E essa caminhada começou lá no início da sua preparação para o TJ. Então sabendo que você já está um passo acima, à frente do restante dos concorrentes, qual é o concurso que você vai escolher que vai te dar sim essa autonomia para poder chegar no concurso com um pouco mais de liberdade, com um pouco mais até de confiança. Você precisa buscar concursos que cobrem as mesmas disciplinas ou disciplinas muito parecidas com as que você já estudou. Porque quando você pegar para estudar, na sua nova preparação, você já não vai iniciar do zero. Você vai corrigir os seus erros, você vai atuar firme nos seus pontos fracos, você vai mapear os erros e você vai traçar um perfil melhor dentro daquelas matérias que você já teve um contato anterior. Então pense que enquanto todos os candidatos estão pegando o edital todo do zero e tentando ali se entender, ainda batendo cabeça, você não. Você está um passo à frente. E nesse um passo à frente, você precisa ser muito esperto. Você não pode cair nessa de que, ah, isso aqui eu já sei, eu vou só passar o olho. Não, você precisa sim estudar, mas estudar de outra forma. Estudar de forma mais qualificada. Estudar atuando de forma assertiva em cima de questões, mapeando os seus erros, identificando os pontos fracos e trabalhando na correção. Pontos fracos esses pode ser que te deixou de fora do TJSP e que podem te deixar dentro de outro concurso. Mas é você que vai tomar essa decisão. Se você agir de forma crítica e analítica a partir do momento que você iniciar a sua próxima preparação. Hoje você está em vantagem e essa vantagem vai permanecer no dia da prova se você souber utilizar o seu tempo e o seu momento de preparação atuando frente às suas maiores necessidades. Atuando em cima das suas falhas de forma muito focada. E assim você vai avançar de forma maravilhosa. E avançando muito bem, você vai chegar lá no dia da sua prova com maior folga. Não com arrogância, não com prepotência, mas com confiança de que você fez uma excelente preparação e que você domina muitos dos conhecimentos que você vai encontrar na sua prova. Então o vídeo de hoje foi para te dizer que mesmo que você não tenha ido tão bem lá, agora é a bagagem que importa. E essa bagagem lá do TJTSP é que vai fazer você ser aprovado no próximo concurso se você utilizar de forma analítica e crítica todos os seus erros e avançar aí na sua preparação. Eu espero que você tenha gostado. Se você quer saber mais sobre o estudo por questões, aqui em cima está passando o vídeo que eu expliquei como fazer a estratégia de estudo por questões. Eu te vejo em breve.